Irmãos, da última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre alicerces, quem lembra? Quem lembra e dá uma glória a Deus? A importância do alicerce na construção de uma casa. E essa semana foi uma semana desafiadora, mas eu creio que o próprio Deus já estava querendo gerar algo dentro de mim e para que eu pudesse falar hoje aqui para a vida da igreja. Tem algumas coisas que têm me preocupado já ao início do ano e eu já vejo algumas pessoas da seguinte forma, tem pessoas que estão já amaldiçoando o ano de 2020. Então hoje, para a gente começar a construir uma casa, eu vou estar trazendo algo aqui, irmãos, e você... olhe para dentro de você. São dias de espelho. Quando você chega na frente do espelho, você tem a sua imagem. Ah, mas essa pregação tinha que ser para o fulano. Não, irmão, tem que ser para mim, tem que ser para você que está aqui. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Olha o que que diz. Sabeis isto, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para... De novo. Todo homem seja pronto o quê? Pronto. Tardio. Tardio, hein? Preste atenção, irmão. Agora pode ir para Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Deixa aí, por favor. De novo. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ou seja, os que ensinam a palavra. O juízo será mais duro, por aqui a gente tem ensinado. Então, para muitas pessoas, um título é um popstar, coisa desse tipo, irmão. Pelo contrário. A quem muito é dado, muito é cobrado. Versículo 2. Porque todos, todos, tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. De novo. Porque todos tropeçamos em muitas, em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra. Aqui agora está falando de quê? De palavra. Da língua. Se alguém não tropeça em palavra. O tal varão é o quê? É perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Próximo versículo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Próximo. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo se incendeia. Olha aqui para mim. Irmãos. Se tem uma coisa que a gente vai ter que vigiar em 2020, irmão, é um alerta. Tem coisas na sua vida, na minha vida, que pode estar um caos. Mas como assim, pastor? Irmão, eu quero que você preste agora, diante do Senhor, um culto racional. O quão perigoso é sobre aquilo que nós falamos. Às vezes a gente vai falar, irmão, que o que mais mata é no Rio de Janeiro e assim. Irmão, para mim o que mais mata é a língua, são as palavras. E nós já entramos no ano, irmãos, e a gente vai recebendo tantas pessoas que chegam aqui. E no final, sabe o que é, meu irmão? Que muitas das vezes falta sapedoria no nosso meio. E nós falamos que, não, eu sou sincero, irmão. Às vezes você não é sincero, você é um tolo. Porque a sabedoria, meu irmão, ela não traz confusão. Por isso que o Tiago vai nos ensinar. Todo homem seja pronto ao quê? A ouvir. Tardio em falar. Tardio em se irar. Mas nós não. Irmão, nós recebemos algo, recebeu aqui, toma. Aí depois você faz algo impulsivamente aqui, meu irmão. Aí depois você tem que vir, meu irmão, e reparando tudo que você fez. Por quê? Pelas palavras que nós lançamos. Aí nós chegamos aqui, nós começamos a adorar a Deus. Não, eu adoro a Deus, eu adoro a Deus. Glória a Deus e aleluia. Mas o que me preocupa, meu irmão, é essa nossa conduta em meio a essas dificuldades. Tem coisa, meu irmão, que a gente está assim, Deus revela como é que está a minha vida. Meu irmão, minha irmã, Deus já revelou muito tempo para a tua vida. Talvez você precisa ficar mais calado. Talvez você está falando demais, por isso que a sua vida está dessa forma. Porque às vezes a pessoa conversa tanto que ela não consegue nem dormir à noite. Porque a alma dela grita para um lado e para o outro. E o que Tiago está nos ensinando, meu irmão? Olha aqui, é uma advertência para o povo de Deus. Imagina bem, meu irmão, um navio. O que que direciona um navio? O que direciona ele é tão pequeno. Tão pequeno. Mas é o que guia o navio. Agora o teu corpo. A tua vida. O poder da vida e da morte está onde? Aonde? Aqui, ó. Aí nós entramos em alguns lugares, irmãos. Que é horrível. Tem pessoas que chegam perto de mim e falam assim, não pastor, comigo é assim mesmo. Eu sou sincero. Eu falo assim, irmão, tá. Não estou falando que você tem que ser mentiroso. Seja sincero. Mas saiba ser sincero. Da forma que você coloca, você pode matar? Ou você pode trazer vida? Então que 2020, meu irmão, a gente possa andar em lugares de sabedoria. Em lugares de sabedoria. Senhor, irmão, que Deus está mandando você ficar calado, você quer falar demais. Tem um momento que eu acho lindo na Bíblia, sabe o que que é? Jesus manda, manda os discípulos, não é isso? Olhar. O que que tem, se tem alguém aí no meio, que tem alguma coisa de comer? É André, não é que vai até... Jesus, tem um menino aí que ele tem o quê? Cinco pães e dois peixinhos. Irmão, se ele tivesse parado ali, ele tinha tirado nota 10. Ele chegou. Jesus, tem um menino aí que tem cinco pães e dois peixinhos. Ah, Jesus, mas o que que é isso? O que que é cinco pães e dois peixinhos para esse tanto de gente? Irmão, se ele fica calado, Jesus ia falar assim, esse é o cara. Mas, irmão, ele continuou falando onde ele não precisava ter falado. E assim, muitas das vezes, nós estamos caminhando, irmãos. Olha o que que acontece, vamos lá. Irmão, as palavras, elas podem te prender. Provérbios, capítulo 6, versículo 2. Enredaste-te com as palavras da tua boca. Prendeste-te com as palavras da tua... De novo. Enredaste-te com as palavras da tua... Boca. Tem coisa que você está preso na sua vida, sabe porquê, meu irmão? Porque você falou coisas que não precisava te falar. Alguém já sentiu assim? Ou só eu? Irmão, é horrível ou não é? É a pior coisa do mundo, irmão. Vamos lá para outra agora. Provérbios 18, 7. A boca do tolo é sua própria destruição. De novo, a boca de quem? A boca do tolo é sua própria destruição. E os seus lábios, um laço para a sua alma. Irmão, olha aqui. Olha o tamanho do seu corpo. Mas olha aqui. Pode ser bênção? Ou pode ser maldição? Não há dia de agora, eu vou fazer um jejum de sete dias, irmão. Talvez o jejum que Deus não mandou você falar, é fazer, é ficar calado. A boca do tolo é a sua própria destruição. E os seus lábios, um laço para a sua alma. Fica tudo embaraçado. Vamos para o próximo agora. Versículo 8. As palavras do linguareiro são como doces bocados e elas descem ao íntimo do ventre. Irmão. O poder da vida e da morte estão aonde? Aonde? Aí deixa eu te falar um negócio, irmão, para esses dias. Cuidado, tá? É o que eu entendo. Para mim o Senhor esse dia vai levantar homens. Como Estêvão. E mesmo tomando pedradas, não se levanta contra. Continua amando. Eu acredito que esses dias o Senhor vai levantar homens de sabedoria. Esses dias para mim Deus vai levantar homens. É o que eu acredito, tá? Pacificadores. Homens que vão pegar uma parte que está em guerra com outra e vão pacificar. Vão trazer e falar assim, cara, vocês dois são muito importantes no reino. Então, meu irmão, o que está falando em provérbios? As palavras podem te prender. As palavras também são saúde. Quer ver? Provérbios 12, 18. Algumas cujas palavras são como pontas de? Espada. Mas a língua dos sábios é o quê? A língua de quem que é saúde? Do tolo? Não, meu irmão, do sábio. A língua do sábio, ela é saúde. Ele chega e ele sabe colocar. Vamos para o próximo. As palavras podem trazer vida ou morte. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, olha aqui. O poder da vida e da morte está onde? Aonde, irmão? Aonde? Irmão, então, talvez o que a gente está precisando é rever um pouquinho o nosso estilo de vida. Talvez a gente está conversando muito. Talvez a gente está conversando muito. E quando a gente conversa muito, irmão, a gente tira o Senhor do trono. Porque Ele não pode fazer por nós. E você começa aí do seu jeito. Tem hora que falta sabedoria dentro das nossas casas. Talvez falta sabedoria com os filhos. Talvez falta sabedoria com os pais. Talvez falta sabedoria dentro da igreja. Eu acredito que homens de governo para esse tempo, irmão, vão ser aqueles homens de sabedoria. Talvez aquele homem que está tudo indo de mal a pior. E Ele fala, não, cara, eu não posso responder agora. Aí Ele tranca dentro do quarto e Ele começa, Senhor, como eu vou lidar com essa situação? Não, mas aí, devido à situação, a gente está aqui. Não, eu sei como resolver. Eu sou estudado, eu sou estudado, tá? Mas aí Jesus está assim, não, não estou te pedindo para você agir agora. Espera o tempo certo. Porque um homem, meu irmão, um tolo, ele vai responder naquele ambiente e vai destruir tudo. Mas o sábio, a língua dele, a boca dele, libera saúde. Esse homem, essa mulher vai fazer a diferença. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, ou seja, se você está vivendo um estilo de morte, entenda que a sua língua está cooperando para que você viva dessa forma. Exemplo. O meu filho não presta. Você falou que o seu filho não? Então você fez o quê? Profetizou. Você lançou palavras. Ah, mas pastor, irmão, você brinca, mas o diabo não. Não, o diabo alimenta dessas coisas. Essa empresa, essa empresa é a pior empresa. Você lançou palavras de maldição. E você esqueceu que quando você não tinha nada na tua vida, foi aquela empresa que abriu portas para a tua vida. E você começa a amaldiçoar, você vai amaldiçoando. Aí você amaldiçoa. Ei, mas essa mulher, eu vou te falar, essa mulher não presta. Essa mulher é isso, essa mulher é aquilo. Você começa a lançar palavras e o próprio Deus está assim. Não, fui eu que te dei ela. Ela é uma bênção. Só você que não está enxergando. Porque a gente está brincando, irmãos. As pessoas vão para a rede social e começam a colocar o quê? Palavras. Para fazer o quê com as pessoas? Para ferir. E as pessoas hoje, meu irmão, não têm responsabilidade nenhuma. E elas começam a atacar. Aí quem está do outro lado recebe. Esse dia eu estava brincando com ele. Eu recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa querendo me destruir. Foi uma das pessoas que eu mais ajudei no início do meu ministério. E na hora que eu vi aquilo tudo, debochando de algumas fotos. Eu com o Luiz Hermínio, eu com o Theo Hayashi. E debochando, na hora que eu li aquilo, eu falei assim, Senhor. Tende misericórdia com esse irmão, pai. Vai de contra a vida dele. Talvez ele achou que eu iria responder, irmão. Quem está morto não consegue responder nada. Porque é quando Estevão está tomando pedrada, ele se cala. Sabe que horas que ele vai ver o pai, o filho e ele cheio do Espírito Santo? Ele está tomando pedradas, tomando pedradas, tomando pedradas. Ele vira e fala assim, Senhor, eles não sabem. Perdoa eles, pai. Na hora que ele perdoa. Aqui, tem um pai, um filho e ele está cheio de quê? A trindade em ação. Eu não posso parar no meio do caminho. Eu não vou parar no meio do caminho. Hoje pela manhã eu falei aqui, irmão. Uma comida de 15 dias, fora da geladeira. Se eu te der, você come? Não? Então, porque quando falam coisa de você, você come? Falam mentiras e você vai embora para casa todo revoltado. Isso é um sinal que você comeu uma comida estragada. Saia desse lugar hoje. O poder da morte e da vida está na palavra. Se você não pode lançar palavras que tragam vida, meu irmão, fica calado. Sabe por quê? Porque senão a cada dia você está amarrando, amarrando, amarrando a sua vida. Você está amarrando a sua vida e tem hora que você não está sabendo por quê. Aí você chega e fala assim, pastor, ora por mim. Irmão, é até difícil de orar. Porque talvez o que o Senhor está te chamando é o arrependimento. 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 É um batismo de arrependimento. É um batismo de arrependimento. Ou seja, onde eu preciso mudar é aqui. Eu preciso de arrepender esse caminho que eu estou. E eu preciso de entrar na estação, no tempo de Deus. Vamos continuar aqui, irmãos. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o quê? Vamos lá de novo. A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita. A palavra branda traz o quê? Olha aqui, irmão. O mesmo sim que você der para alguma pessoa, você levanta ela ou você machuca ela. Ou o mesmo não. Preste atenção. O tom que você entrar aqui. Se ela for branda, até o não é diferente. Eu não estou irado. Olha, é não. É não. Porque essa é a minha direção. Só isso. Ah, papapá. Não, aqui, irmão. Se você vai ficar chateado ou não, eu não posso. Mas eu preciso fazer isso. Teve um dia que uma pessoa não quis entrar aqui dentro porque a igreja é preta. Aí a pessoa chegou e começou a maldiçoar. Começou. Eu fui. Com aquela, não sabia que eu era o pastor. Aí eu comecei a falar assim. Senhor, em nome de Jesus. É mentira o que ela está falando. Eu repreendo. Em espírito eu fui repreendendo. Fui repreendendo, repreendendo. Aí no que ela não queria, ela voltou, irmãos. Sabe o que eu fiz? Eu fui atrás e falei assim. Deixa eu falar para a senhora. Vamos lá no culto? Vai ser uma bênção. Não, mas essas igrejas hoje com parede preta, isso é do inferno. Aí ela foi falando, é um raciocínio dela. Aí, irmão, na hora, o velho homem está aqui dentro e falou assim. Dá nela só uma. Aí eu fui e falei assim, que olha. Eu virei e falei assim com ela. Eu entendo a senhora. Mas é que aqui em cima tem a igreja Batista da Graça. Mais em cima tem uma outra igreja. Fica à vontade, meu irmão. Deus abençoe a vida da senhora. Eu podia muito bem chegar ali. Não, mas começar cheio de argumentos. Eu falei assim, não vou. Irmão, não é que passou. Eu fiz uma reunião aqui quinta-feira com o pastor Cleomar e a equipe. Desde que eu chego aqui na quinta-feira, só dê uma olhadinha. Quem estava aqui dentro? A varoa de fogo. Irmão, ela veio para a igreja preta. Deixa eu te falar um negócio. Não levei em consideração. Só que no espírito eu não comi aquela comida que ela está falando que era mentirosa. Mas se eu tivesse confrontado, ir para a Bíblia e falar que é assim, assim, assado. Como é que seria? Irmão, por favor. Pense um pouquinho. Antes de falar. Seja todo homem pronto, ah. Tardio. O poder da vida e da morte. Está aqui. Tem coisas que você fala da sua esposa. Ou que você fala do seu marido. Cuidado. E você está brincando. O diabo não. Conta-se uma história. Não sei se ela é verídia. Não sei se é real. Aonde que jovens. Estavam vindo para uma festa. E eu acho que a mãe falou assim. Vai com Deus. Aí ele respondeu e virou. Falou assim. Ah, então tá. Ah, mas não tem lugar aqui para ele não. Mas eu vou arrumar um lugar no porta-mala. Aí eles foram. Cinco jovens bateram o carro. No porta-mala tinha ovo e outras coisas. Cinco morreram. No porta-mala nenhum ovo quebrou. Nós brincamos. O diabo não. Então, meu irmão, que a gente possa refletir um pouco nessa noite. Que a gente possa entender os lugares que a gente está entrando. Eu acredito que o Senhor olhou para Noé. E viu Noé como um homem sábio. Então chama ele para fazer parte do projeto. Se você. Se Deus olha para você. E vê você um homem. Uma mulher de sabedoria. Uma pessoa que sabe refrear a sua boca. Pode ter certeza. Que o Senhor pode pegar você. E começar a te usar em vários lugares. O Senhor não está atrás de pessoas que vão trazer mais confusão. Não. Vão ser homens de sabedoria. Homens. Sábios. Amém? Abra comigo agora. Efésios capítulo 4. Vira para o irmão e fala assim. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado. O que eu quero não é deste mundo. E quem eu quero já está. Efésios 4. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas só a que for boa para promover a edificação. Para que dê graça aos que a ouvem. Não saia da sua boca o que? Nenhuma palavra o que? Por quê? Para aqueles que vão te ouvir, meu irmão. Eles vão ser abençoados. Não amaldiçoados. Pegue isso hoje para a sua vida. Sai desse lugar, irmão. Que tudo está ruim. Que tudo está horrível. Talvez o que a gente está precisando é morrer um pouquinho. Se a semente não cair aonde? Na terra. Se ela não cair, e o quê? E não morrer, ela fica? Mas se ela morrer? Sabe por que tem muita gente que não está produzindo nada? Que caiu na terra, mas não morreu. Talvez a gente está muito vivo. Na hora que a gente está muito vivo. Não, pastor, comigo é assim mesmo. Bateu o pau com o meu. Aí Jesus está assim, vou ter que te ensinar. Tu está precisando morrer mais. Porque é quando você morre. E você começa a dar muitos frutos. E você começa a frutificar. E você começa a romper. Então hoje. Reflita um pouquinho sobre isso. Talvez a gente está precisando ficar mais calado. Na hora que você não tem nada para falar, fica calado. Tem irmãos que falam assim, pastor. Negócio de igreja é muito difícil. Irmão, não é não. Ou melhor, é muito difícil para quem não quer morrer. Agora, para quem quer morrer, não existe lugar melhor que a igreja. Aqui você lidar com todo tipo de pessoa. Tem aquele que passa aquele dia perto de você. E aí, pastorzão. Ainda bate até assim, ó. Evaso. Aí, irmão, vai ter dia que ele passa perto de você. Aí você olha e fala assim. Que bucha é essa, hein? Não. Aqui. Aí quando você compreende o irmão. Cara, talvez hoje ele não está legal. Deixa eu compreender ele. É um raciocínio aqui, bem lógico. Cadê a Marisa? Vem cá. Marisa é minha irmã de sangue. Vem cá, Marisa. Você já me fez raiva? Já. Muita. E eu já fiz muita raiva nela. E muita raiva. Muita. Ela deixou de ser minha irmã? Esse é o nosso problema. A gente está muito vivo. Só que a Marisa. As qualidades dela sobressai qualquer coisa. Talvez de ruim. Sobre a vida dela. Porque eu consigo olhar para a minha irmã. E ver que lá atrás. Uma das que mais me ajudou. Foi essa aqui. Quando eu estava desviado. Então eu olho para a minha irmã hoje. Eu só consigo enxergar. Aquilo que o Senhor está fazendo sobre a vida dela. Aí eu só tenho que lançar todos os dias. Palavras sobre a vida dela. Obrigado. Você sabe por que irmão? Você acha que Jesus não está vendo quando você está aqui? Belim. Imagina que agora. Ô pastor Clomar. O Tadeu. Tem negócio que toca. É como um berrante. O Tadeu está louco. O Tadeu não é normal não. Ah não. O Tadeu chega aqui. Por exemplo. É uns andarilhos. É berrante de um lado. Uma bolsa. É caneta. É papel. Bandeira. Uma bagunçada. Caderno. Tem dia que ele está aqui na frente. Ele tem que pegar uns quatro bancos. Mas é que não fala nada para ele não. Não fala nada para ele. Aí irmão. Aqui. Não fala nada para ele. Aí no mundo espiritual. Quem que pegou as palavras? Deus ou capeta? E depois a gente está assim. Senhor. Vem. Aí deu assim. Mentiroso. Linguarudo. Eu te adoro. Eu te adoro. Vou tratar com você. Agora irmão. Um homem debaixo do arrependimento. Ele chega. Pai me perdoa. Pai me perdoa. Não cara. Aí eu começo a olhar para o outro lado. Cara. O Tadeu chega aqui. Porque ele é um profeta. E profeta anda dessa forma. O profeta anda com o chofá do lado. Com a bandeira do Brasil. Está aí. Está ela. Meu Deus. Ah Tadeu. Dá isso aqui. Dá para desamarrar isso aqui. Não dá. Não dá. Aí. Não apastou. Tadeu. Ele anda com a bandeira. Só tem a bandeira. E não. Não apastou. Então foi Deus que usou o Tadeu. Hoje nós vamos orar pela nação brasileira. Então para que eu vou reunir aqui. Para falar mal. Se eu posso pegar a cara. Que top. Deus está usando o Tadeu. Assim como o homem vê a vida. Assim ele se torna. Sai desse lugar hoje. Em nome de Jesus irmão. Quem não tem pecado. Atire a primeira. Às vezes você está falando das pessoas. Mas você já olhou a travinha que está no seu olho. Às vezes tem um bambu aí. Ou você está falando do outro. São dias de a gente olhar um para o outro irmão. E falar assim. Fica aí bandeira. A gente poder ajudar um ao outro. Eu te dou um conselho. Você bem brando. Amém? Pensei em você. Por isso que eu estou meçando. O que é isso? Meçando. Estou medindo as minhas palavras agora. Irmão. O que você tem para falar? Não edifica. Faladinho. Se fosse em outras épocas. Como é que eu ia falar? Irmão. Se você não tem nada de falar. Irmão. Cala a sua boca. Até isso. Agora eu estou mudando. Irmão. Irmão. Faz igual o pastor Márcio. Faladão. Está quietinho. E você não tem palavra. Se você não tem. Palavras para abençoar. Então não lance palavras. Para matar alguém. Começa a lançar palavras para abençoar. Se minha mãe tivesse desistido de mim. Meu irmão. Quando eu estava desviado. Hoje não existiria o pastor Ronaldo. Hoje eu contei. Mas eu repeti. Cinco horas da manhã. Eu chegando em casa. Do que eu ia dormir. Irmão. Só tinha óleo ungido. Na minha cama. Irmão. Os capetas ficavam enfurecidos. Naquela época. Eu estava. Todo ruim. Mas eu deitava na cama. Algo me pegava por dentro. A minha mãe. A minha irmã Maria. Nunca falou assim. Esse menino não presta. Ela chegava e falava assim. Pô meu filho. Você quer comer alguma coisa? Aí meu irmão. Tinha um grupo nos lares em casa. Irmão. Aquilo me perturbava. Eu conhecia a verdade. Aí eu chegava. Irmão. Na hora que. Ou melhor. Eu estava dentro de casa. Todo mundo chegava. Não vou ter que sair mais cedo. Hoje eu não vou ficar aqui não. Aí teve um dia que deu ruim. Chuveiro estragou. Eu tive que ficar em casa. Como eles começaram a cantar umas músicas. Na época do Cirilo. Eu falei. Meu Deus. Esse homem só está me matando. E o orgulho não deixava. Aí minha mãe falava assim. Pô meu filho. Eu não sei para onde você está indo. Mas cuidado. E ela sempre profetizando. Aí irmão. Um dia que eu voltei para Jesus. E falei para ela. Essa mulher. O que ela chorou. Ela e meu pai. E ela virou e falou assim. Eu sabia. Eu sabia. Não teve como o diabo. Pegar nenhuma palavra dela. De maldição. Lá fora. O povo falava mal. Mas dentro ela quebrava todas as palavras. Não. Eu sei o filho que eu tenho. Ele não é um alcoólatra. Ele está. Ele está passando. Aleluia. Lance nessa noite. Aos pés da cruz. Fala. Deus. Chega. Eu quero hoje quebrar. Quebrar esses laços. Que vieram amarrando a minha vida. Eu quero quebrar. Chega. Chega. Chega de ficar amaldiçoando. Chega de ficar conversando demais. E comece a abençoar a vida do outro. Abençoa. 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 Abençoa a vida dele. Abençoa a vida dela. Pastor. Mas estão batendo. Abençoa. Meu irmão. A tua alma não vai ficar amarrada. Abençoa. Quem quer fazer isso nessa noite. Quantos precisam fazer isso nessa noite. Começa a falar. Deus. Chega. Quero só profetizar coisas boas. A minha família é uma bênção. Passou. Mas o senhor não sabe como é que é o marido. Profetiza. 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 Talvez eu estou usando essa situação. Sabe para quê? Encerra agora. Para te matar. Para te moer. Para você parar um pouquinho e falar assim. Deus. Pode tratar que eu estou aqui. Aí vai bater para um lado. E você vai começar a cantar. Como Paulo e Silas. À meia noite. O que que eles faziam? Talvez você está precisando hoje mesmo. Vai cantar louvores. Os irmãos. Os irmãos. De José do Egito. Fizeram o que com ele? Ele ficou murmurando. Não ficou com os irmãos? Chega um momento que agora ele vai ter que receber quem? Quem perseguiu ele? Ó. Recebe os irmãos. Que um dia te machucaram. Quem tem o coração curado com o José do Egito. E eu ainda vou servir eles. Eu ainda pago a conta deles. É um homem que entendeu os princípios. Senhor. Prepara-te uma mesa. Na presença de quem? Prepara. Porque agora eu vou chegar e vou rodar a baiana. Vocês estão vendo? Está aí. Eu falei que um dia. Quem me viu. Quem me viu na prova e não me ajudou. Ou seja. Agora segura onde é nessa mesa aí. Qual vai quebrar agora? Está vendo? Não. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Para que eu possa. Servi-los. E às vezes você está querendo uma mesa para chegar e tacar tudo na cara das pessoas. Deus nunca vai fazer essa mesa para você. Pegue a sua cruz. Siga a Cris. Pastor, mas bateram. Não interessa. Pegue a cruz. Siga a Cris. Quantos querem fazer isso? Tomas, me machucaram. Quebra isso hoje. O veneno. Ou melhor. O ódio é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Está desse lugar hoje. E começa a profetizar. 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 É assim que funciona. Começa a profetizar hoje. o pastor Paulo Aninha e o Gael, eles receberam algo do Senhor, pela misericórdia esse ano o pastor Paulo vai sair como vereador da cidade de contagem aí irmãos, um tanto dia a gente começou é Paulo, que não sei o que, eu falei assim, Paulo você é uma benção e você vai fazer a diferença nessa cidade aí a pessoa chega e fala assim, ah mas é isso não, 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 não vem com essa historinha não, ele é uma benção, a família dele é uma benção e pronto, acabou até quando irmãos, nós vamos ficar nesse lugar até quando, até quando irmão, até quando Deus está te chamando para morrer hoje morre hoje morre hoje, meu irmão se joga os pés da cruz e fala, Deus eu não aguento mais, chega dessa vida aí o Espírito Santo meu irmão ele vai vir te abraçar sabe o que eu estou sentindo aqui no meu Espírito? o Senhor vai começar a pegar uma pessoa aqui por dentro vai começar a limpar você por dentro fogo purificador isso que o Senhor vai fazer eu vejo um lugar eu vejo um manto de arrependimento deste ambiente um manto de arrependimento Deus quer te levar Deus quer te levar Deus quer te levar em vários lugares mas Deus assim morra 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 não pastor, mas eu tenho que responder não morra é quando você cala e ele vem Jusceli falou um negócio que eu achei interessante quando iam bater em Jesus peri Jesus ele ele respondia como como uma ovelha como um cordeiro mas quando tocavam no reino ele respondia como um leão ele brigava como um leão e nas regiões celestiais era como um cordeiro mas quando Jesus o homem perseguia ele Rita ele ia como um cordeiro mas nas regiões celestiais Deus pelejava por ele como um leão sabe porque que muitas das vezes Deus não pode pelejar como um leão nas regiões celestiais pela tua vida você está fazendo tudo errado deixa ele fazer deixa ele põe pra fora hoje põe pra fora põe pra fora põe pra fora e fala Deus chega quero isso pra minha vida mas não sabe o que o diabo quer meu irmão te levar pra um lugar de memoração e você vai perdendo as suas forças vem cá tá Deus fazendo um favor fazer um teatrinho o diabo começa a lançar coisas na sua mente começa a lançar e ele te leva pra um lugar e você começa a ver só defeito só defeito só defeito só defeito só defeito é assim que o diabo trabalha é quando você fica nesse ambiente e o diabo vem e alcança a vantagem agora em meia dificuldade em vez de você se isolar vem cá passar pra mamãe você abraça você confessa você abraça meu irmão fica assim por favor não tem como isso aqui dar errado mas o diabo não quer que isso aconteça pode soltar agora o diabo quer fazer isso aqui com os dois mas o pai não o pai quer fazer isso aqui unidade unidade sabe o que que eu pirei irmão o que está acontecendo aí nessa nessa luta que a gente está passando com a cidade eu não vi aqui ninguém dentro dessa igreja e chegou nenhum dos pastores falou assim não vai ser do meu jeito é o meu ministério não, não foi isso que eu vi eu vi o departamento infantil unindo com o pessoal da mídia unindo todo mundo num só propósito pra fazer uma coisa só por isso que está dando certo olha aqui irmão olha aqui que maravilha irmão olha aqui a gente está sendo igreja irmão não vem por uma pessoa mas vem por um povo irmão que entendeu e um povo que decidiu ao invés de ficar murmurando começar a glorificar a Deus irmão irmão no reino de Deus até o feio fica bonito irmão obrigado você olha pro irmão às vezes é derrubar você fala cara você está bonito demais você é mentiroso não irmão com os olhos da fé irmão eu acredito eu acredito irmão eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito deixa o Senhor te pegar por dentro agora respira bem fundo e fala Deus hoje eu quero começar a construir uma casa o alicerce foi lançado agora pai coloca um freio cada dia eu não vou falar qualquer coisa pai a minha boca vai sair pensa palavra de vida não de morte se você entendeu começa agora abra sua boca e vai falando com Deus abre sua boca e vai orando quem está lá atrás me ajuda em oração eu diminua ele apareça eu me estranja com a tua glória todo o seu amor infinita humildade servos de todos os irmãos que ele cresça que ele cresça eu diminua ele apareça eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor infinita humildade servos de todos os irmãos e ele cresça e ele cresça mais de ti mais de ti de ti e menos menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de mim Que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça Que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade Servos de todos os irmãos, que Ele cresça Que Ele cresça, que Ele cresça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade Preste bem atenção, nós vamos continuar cantando essa canção, mas coloca ali no telão por favor Mateus capítulo 12, versículo 36 Irmão, preste bem atenção, olha aqui comigo, não é o pastor Ronaldo, é a Bíblia, amém irmão? Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia, que dia que nós vamos dar conta? Que dia irmão? Vamos lá, mas eu digo que no dia do juízo, eu vou ler com a minha tradução aqui Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado Olha aqui para mim, vem cá Tadeu mais uma vez Olha continuando Pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados Ou seja, pelas palavras dele, ou ele vai ser o que? Absolvido, ou ele vai ser o que? Condenado Tudo pelas palavras Que dia vai ser isso? No dia do? Não sou eu que estou falando, são as escrituras Então meu irmão, vamos pegar isso aqui hoje, no que o Senhor está fazendo Pega isso aí meu irmão, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, entenda o que o Senhor está fazendo nas regiões celestiais Pai, em nome de Jesus, toma cada pessoa deste ambiente Pai, em nome de Jesus, nós quebramos todas as palavras maldizentes Toda palavra contrária seja quebrada agora pelo poder que há no teu nome Pelo poder que há no teu nome Pai, nós quebramos agora, nós não aceitamos Que seja quebrado, que seja destruído Que seja destruído agora, Pai Em nome de Jesus, toda palavra que foi lançada Pai, toda palavra Toda palavra, toda palavra Toda palavra, seja quebrada agora Seja quebrada agora Jovens aqui que foram Lá atrás os pais falaram que você não prestava Mas nós quebramos agora Nós quebramos agora Nós quebramos agora Nós não aceitamos Nós não aceitamos Nós não aceitamos Nós não aceitamos Nenhuma maldição Contra ti prosperará Nenhuma maldição Contra tua vida vai prosperar Nenhuma, 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 nenhuma Nenhuma, nenhuma, nenhuma Nenhuma, nenhuma maldição contra a tua vida vai prosperar Nenhuma maldição contra a sua empresa Nenhuma maldição contra a tua família Nenhuma, nenhuma, eu disse Nenhuma, 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 receba Receba em nome de Jesus Receba, 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 receba o poder de Deus nessa noite Receba, 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 receba a manifestação do Espírito Santo Nenhuma, 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 nenhuma Nenhuma maldição Oh Deus, nenhuma maldição, nenhuma maldição Nenhuma Irmão, eu tenho que fazer, empresta uma folha, uma folha, alguém tem uma folha aí? Obrigado, preste atenção, olha aqui pra mim Diz assim, Colossenses capítulo 2 Havendo riscado, presta uma caneta Aqui ó, nós tínhamos uma dívida, sim ou não? Aí nessa dívida o seu nome estava aqui ó Tadeu, vou pegar o Tadeu aqui hoje Aí Tadeu Preste atenção, antigamente olha o que era feito Janilson, se você devesse um exemplo, você está devendo o Pastor Robson Você deve ele Só que você não paga Aí sabe o que o Pastor Robson fazia? Vem cá Pastor Robson Aí o Pastor Robson, isso aqui era como se fosse um SPC da época Aí o Pastor Robson Pegava a dívida Escrito aqui o que é Janilson E pregava aqui ó, em um ambiente Ficava aqui ó Aí aqui estava escrito o que é Janilson Aí todo mundo que passava aqui Vem cá Tadeu agora, passa aqui Aí no que ele passa Está escrito o que é Janilson Aí ele passa Ó, o Janilson está devendo o Robson Aí passava o Rodrigo Vem cá Rodrigo Aí ele passava, olhava E olhava assim Nossa, mas o Janilson era Não, ele é ruim de paga hein Está devendo o Pastor Robson Aí voltava Ou seja Ele colocou a dívida do Janilson Publicamente Só que aí Vinha um advogado Vinha um advogado E conversava com o Janilson Fala assim, eu vou comprar a sua dívida Aí eles combinavam Aí comprava a dívida do Janilson Aí ele pegava, vem aqui Pega agora O que estava escrito aqui Era o que? Hã? Era um escrito de dívida Agora vem um advogado E fala assim Olha Robson O Janilson agora não está te devendo mais nada Porque eu estou pagando a conta dele Aí agora também Ele é obrigado A colocar aqui ó Agora todo mundo que passa Segura aqui Todo mundo que passa Nossa cara, o Janilson tem dinheiro Porque ele pagou o Pastor Robson né Aí vem um outro e fala assim Nossa cara Ele pagou E bom Janilson Cara, ele está com moral Poxa, o cara que era devedor Agora Era devedor Agora ele tem Sabe o que Jesus fez? Ele pagou Ele pegou a nossa dívida Ele pegou a sua dívida E a minha dívida Sabe o que ele fez? Ele colocou aonde? No madeiro E falou assim Satanás aqui não Porque eu paguei a dívida deles 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 Você não tem mais dívida Você não tem mais dívida Você não tem mais dívida É isso que o nosso Deus Está falando Meu irmão Viva o melhor de Deus Seja cheio da glória de Deus Seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja cheio E olha como é Pode se sentar E olha como é que Deus é bom comigo, irmãos Deus me trouxe pra cá Ô tio Duquinho Vem cá me dar um abraço Irmão da minha mãe Vem nos visitar Ô tio Irmão da minha mãe, gente Pensa no homem de amor Que presente, irmão Que festa esse lugar Agora que eu estou vendo o meu tio ali Ô Deus Se joga nele hoje Não perca tempo Se joga Se joga Se joga Você não é qualquer pessoa, não Você tem um pai Você tem um pai Você não está em abuso, não Você tem um pai Você pode abrir a sua boca E começar a glorificar a Deus Xaracanda Lavaxe Jesus Fica esperando o seu lugar para a gente estar encerrando Isso Oh Deus